Gente, começando mais um vídeo Eu disse no vídeo passado que usar a Beretta ou a Handgun Nesse vídeo eu mudei de ideia Eu mudei de ideia e vou usar a Shotgun Tinha um tanque de kerosene ali pra caso você use a Handgun Vou tentar apapocar a cabeça aqui Pouquei a cabeça, ótimo Vamos lá Vou apapocar a cabeça desse também Mais um M.O.Disc Descer aqui Vamos lá Entrar nessa porta direita Pegar esse kit aqui Vamos entrar nessa porta Trancado Nessa porta Abrir um mapa aqui Tem esse exame aqui Não vou pegar o raio-x Não entrei aqui pra nada Ah, esse aqui é pro raio-x No Eu já sei a resposta do Enigma Ela é diferente do Resident Evil original Aqui tá fechado Entra naquela porta ali Merda Vassalado Que erro de carro Não tem um mapa aqui 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 Deja É Sesse Não tem um mapa aqui Para A, D, ENTER, B2, senha, célula, em inglês, S, E, L, L, CEL, aberta do B2, agora abrindo B3, aberta do B3, pronto, saí, aberta do B3, ótimo. Entra aqui dentro. Farnx. Vamos usar aqui o meu disco no Gamecube. Esse jogo originalmente foi feito para o Gamecube. Conta a história, conta a internet, quer dizer, que o criador da série não queria mais ver seus jogos na plataforma Playstation. Ele migrou para a Nintendo. Só que com Resident Evil 4, a Capcom obrigou ele a fazer o jogo para o Playstation. Aí depois da série ficou só Playstation e Xbox One. Mais recentemente, recentemente, a Capcom lançou Resident Evil Revelations 1 e 2 para o Nintendo Switch e já tinha lançado Resident Evil Revelations para a Nintendo 3DS. O que acontece? Não sei se eu tenho espaço aqui. 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 Oito, quatro, seis, dois. oito, quatro, seis, dois chave do laboratório se você quiser assistir a imagem do primeiro cara morrendo no jogo, só vê aqui no computador para não demorar muito eu não vou ver bom, eu tenho nenhum espaço sobrando vamos abrir esse kit aqui ervas não vou até pegar tudo guardar erva outra erva guardar isso aqui, a vida balapá magna vou continuar assim agora eu vou pegar os itens que eu deixei de pegar vamos lá vamos lá pegar aqui o spray e o último é o meu disco, o terceiro o primeiro eu já usei nesse mesmo vídeo, espero que você tenha reparado obviamente vamos lá por aqui descer as escadas para nunca mais voltar ah não, vamos voltar ainda vamos entrar aqui e pegar a bala da bazuca vamos lá Vamos lá. Vamos lá por aqui. Usei a chave do laboratório. Vamos para cá. Outro M.O. Disco usado no Gamecube. Saltou um Gremlin. Ixi, eu entrei no carro. Aí. Oatro M.O. Oatro M.O. Não vou mais precisar alajar a chave do laboratório, vou descartar ela e entrar aqui dentro. Agora vamos para cá. Munição, vida. Vamos lá, vamos guardar aqui as balas. Guardar vida. Vamos salvar o jogo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá por aqui. Vamos guardar a tinta. Vamos para cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá por aqui. Vamos lá. Vamos lá. São três. Ótimo. Vamos lá. 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 Ponto, matei todos os três da sala. Ou não? Acho que eu matei todos os três da sala. Mãe traque dentro. Sausme o meu adesco. Vamos lá. Aqui todos estão mortos, vamos por aqui, vamos pegar uma vida. Vamos lá. Vamos lá por aqui. Vamos lá por aqui. Vamos lá. 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 aqui pegar a energia da lavadora Ponto aqui! É nóis, brother! Ponto aqui! Lá, projé! não sei se usa bazuca ou coach contra o chico final agora acho que vou usar magnum ou coach não vou usar a bazuca mesmo vou usar a bazuca até a segunda o chico final mesmo, duas partes, primeira e segunda cadê a caixa cinza? vou levar aqui duas fio aqui a gente vai encerrar o vídeo gente obrigado por assistir espero que deixe comentário, like, sininho um abraço aos cavalheiros um beijo as damas e até o próximo vídeo um beijo um beijo um beijo um beijo um beijo